Uma rampa, não era do Ruring, que é da merda sempre para virar de um lado para o outro, até nas réptas, sei o que é dizer? Não sei lá o que é que vou pôr, deixa-me só eu procurar como é que está o nome da GFV. É verdade, e como é que frenharam as corridas então hoje? Eu fiquei primeiro e segundo para a position. Sérgio, o Ruring 3º na 1ª, o Celso estourou-se na 1ª e na 2ª. Ah bom. E o Sérgio estourou-se na 2ª, deixa-me ver. Ou seja, só tiveram os 3, o André... O André deve estar a chegar à Irlanda esta hora. Não, não sei o que é que vou pôr. É verdade. 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 Eu também não recebi nada. Eu já recebi. O Hugo está à espera também. Pedro, tu gastaste 5 horas? Ah, não. Não, não. Não, não. Eu convido o Hugo se ele estiver online. Oh, não brinques. Eu convido o Hugo. Deixa estar. Mas é um paquete online? Não aparece? Mas não. O Hugo não aparece. Eu vou entrar. Você já tem sala aberta. Eu ando pela lista. Ah, então não deves ter é este mapa. Ah, está aqui o Hugo. Agora já está online. Já tenho que ir a cumprir. Qual é o mapa? 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 Acho que sim. Acho que sim. Já tiraste o privado. Isso é que ainda não vi. Isso é que ainda não vi. É que ainda não vi. Agora não tenho mesmo o mapa. Mas acho que já me fiz de um outro. Outro. Não vou botar para iniciar, para as que a gente não está a sentir. Como é que chama o mapa? Taken... Takengan. 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 Posso mudar? Estou a ver se tenho. Eu posso já ter feito um ou... Posso mudar também. Aquele ralo jim... Está aqui, está aqui. Já encontrei. Até amanhã, cambada. Até amanhã, rouba. Aprende. Pixe. Já vou, já vou, já vou. Não ouviste? Oi, cagaste. Esse culo está todo fudido. Não, não, não. Vá, até amanhã, rouba. Tás com esse culo todo fudido, filho da p***. Olha, olha. Oh, pronto, sabe? Vai-se cagar outra vez. Não, vai para o caralho. Já vou, já vou, já vou, já vou. Ah, até amanhã, rouba. Também é, também é. Já está. Não, decorrega, é imperparado. Não, é muito hora para iniciar. Olha. Aquele sida para quem? Eu, eu, eu posso levar qualquer um que está aqui, que eu gosto de todos. Paltinha, até amanhã. Até amanhã, Fabio, até amanhã. Posso levar a pick-up de onde? Não estourou? Não. O que é que vais levar? Não sei, eu estou aqui com o Calhambéque. Calhambéque. Vai levar esse, não? O Calhambéque. Sim. Não queria. Tens aí, esses, outros dois. Eu vou trocar, eu vou. O meu XJ é muito fixe. Então eu vou, então eu vou, então eu vou cobrir. Eu não. Não tem nada. Eu vou de pick-up. Também vejo pick-up. Não, estou a ver, calma. Olha bem, eu só posso escolher esses dois. Obrigado às merdas Obrigado às merdas É fiche Comiga-me ter gasolina, não? É que está o que está aqui atrás Para chegar Se ligares as merdas Com a tração Pode ser fome Não, não, bem estragaram os dois caminhos Para o Hugo O Hugo vem com a sabor Agora não, também Descarto Faz o tempo de trocar aí Já tem lá um giro Está fininho É um bocado grande Acho que no calor Eu vou ficar lá E nada, isso é farinho Acho que o único número É mesmo que a gente tem que ir lá Para ficar pendurando Durando a dor De um bocado É a mesma A coca 들어� Faz o lugar Isso é verinho Acho que o único número E o único número É mesmo que a gente tem que ir lá E o único número É mesmo que a gente tem que ir lá E o mesmo modelo É mesmo que estarendo A metade E o mesmo lugar Caraca fumo preto. Também é a perda. Esse cara estou ali os dois sozinhos. Espera aí. Eu vou chamá-los. Vou chamá-los. Pegamos. Eles estão a destruir carros em Macau. Filha da puta. Minimamente, Nando. Nando, onde é que as ganhas para me ajudar? Agora não. Vou voltar a sair. Estava a sair. Estava no meio do mundo. Espera aí. Quando voltares para a estrada, avisa. Vou voltar a ficar a sair. Vou voltar ao centro. Preciso de... O vinilo é imitar espelho. Desculpa, desculpa. O vinilo é imitar espelho. Preciso de um vinilo é imitar espelho. Estás a ver aqueles vinis para forrar carro. Os carros ficam com efeito cromado. Achas? Eu quero fazer aqui um coisa de pericolagem aqui em casa com isso. Quero forrar uma cómoda com isso. Está a cómoda ficar tipo... Como se fosse espelhos. Estou peinando. O que foi? O que foi? Estou a ver o que foi mais velho. Estou a ver o que foi mais velho. Puxo para trás. Estou a ver o que foi mais velho. Não. Isso é para a pera da distância ou é só para ficar aí? Não. É só para o parque. O que é que é os chineses? Os chineses eu compro. Alguns chineses têm. Achas? Pois, carbonos e não sei o que ainda. Acredito, agora é isso? Hummm. Bem, é porque os... Eu acho que tem isso no chineses. Pelo menos aqui. Acho que já havia visto isso no chineses. Ou na Noralto. Na Noralto sempre tocar. Ah, é que... É que para meter espelhos, 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 gasto... 100 euros. Ou o que eu quero. Ah, pois, acredito. A questão é que o espelho vai-me criar altura na gaveta e com esse vinilo se calhar... Não. Pois. E também não sei até que ponto é que as cómodas do IKEA aguentam assim mais peso. Estes parafusos que devem apertado. Não. É que é para uma sapateira, percebes? Não. E ir para uma sapateira, tirar sapatos, meter sapatos. Pois. Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. E depois, é tal coisa, não é uma gaveta que vem para fora, é daquelas... Pronto. Tipo baixas, né? Baixas, né? Sim. Não sei até quando é que aquilo não... não foda aquelas borrachas deles. Estou para... Estou-te a ver aí. Já decorei 5 curvas. Não está mal, Marco? Pode. Ai, tu não irias no local. Também não me conhecia na pista hoje e fez grande resultado. Não, não conheço Macau de andar cá, Nando. Não sei em que velocidade é que faço. Ah, mas se sabe de que lado são as corpos. Mais ou menos. Sei que tem um ganho explodido à Mónaco e tem outro ainda mais explodido. Ah, Mónaco. Eu acerço. 52 ganhos de Mónaco. Eu acho que a última corrida feita em Macau, a Carreis, acho que esteu estipulado, não se podia ultrapassar nessa curva. Houve uma ultrapassagem de travão de mão. Exatamente. Eu acho... Foi quem? Acho que foi o Botelho ou a Ruga. Acho que sim. Travão de mão. Sim, foi uma ultrapassagem de travão macho e de Skoda. No troféu de Skodas, no R-Factor. Há Patrão. Primeiro, foi Altamente. Acho que está no YouTube. Já que eu vi essa merda. Isto é uma ultrapassagem à Patrão, diga-te já. É, eu vou... O que é que se passa aqui? Tem uma coisa que não me conhece. Tu me conheces? Foste uma 10 vezes de nada. Atrás. Bem, isto é uma mudança para fazer a 2 minutos e 59 minutos. Sei lá. No mínimo. Tem que ver ali nos revelations quando eu fui testar. Pelo menos eu já fiz 3-0-1. Ah, isto baixa para 2 minutos e 54. Só consegui dar uma volta ainda. Estão andando. É uma descida mesmo. É uma descida. É uma descida, né? Então foda-se. Eu tenho ousado caralho dessas putas, dessas descidas. Estão andando. O guanto está aqui atrás. Pronto. Vou fazer a vossa descida. A descida. Não me foste que me descesse de tomar, não me dissesse que era fixe, e é, vai ser fixe aqui o perfeito. Para já está fácil. Eu acho que tem que tirar o combustível e trocar óleo, que isto é ter tanto fumo preto. No cá não, preto é gasóleo, tens que acrescentar, preto é gasóleo. Ah Celso, é uma pera fixe para ti Celso. Celso não está cá, ele foi buscar a mulher. Hum, era era, queria ver Celso a cair aqui e por aqui abaixo. Não, é fixe porque não tem muita água. Pô, no céu, seus riachos. O riacho é uma terra ao pé do Fábio. Olha Marca, aquela curva não dá para fazer a fundo. Que se viermos lançadinhos não. Claro, eu tenho que levantar o pé. É só um bocadinho mesmo. E este momento é isso que set up de stock. Já tem 3 minutos para ter. Está bom? Sério? Celso, Celso. Ah é? Não tenho água Celso. Ah, isso é bom. Mas tem montes muito altos. Aquela pinhada está agradecerada. Olha, ontem eu comecei a transmitir. Vira logo a boneca. Enquanto não é? Enquanto não é? Porque assim. É, foi caminho que está a recuperar o próximo. Não me diz. Uma quarta-lhe a seguir. Ele é um canar aqui. Ah, foda-se na T1 e na Z2, puta que pariu. Demoras muito agora chegar? Não. O bater é rápido. Ui. Então desiste, foi rápido. O que é que te pus para baixo não? É verdade. Estava a patinar bem. E era toda a rir à minha mãe. Não era? Pois. Estás a rir. Porquê? Estava a bater a minha vida. É verdade, eu preciso a bater a minha vida. Estava a fazer as corridas e nem uma fez. Estás para quê? Batir nela as duas. Estava a bater a minha vida. Porque... É nada. Oh amor, também já não bebes essa vida há muito tempo. Estava ali a estragar. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Fiz uma puta de uma redução. Ah, Diego foi lá bater. Até aí parece-se a fundo. Quarta. Quarta. Afundo Celso. Ok. Fundo. 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 Levanta pé. Indireita. Não podes levantar pé. Sem choque, deixaram um bocadinho. Aqui tens de travar para a segunda. Ok, tenho o carro todo ferido, mas anda, continuar que é para conhecer mais ou menos isto. Esta é uma... Não, terceira. Longa. Tens a usar três? Dois. Aqui é só levantar pés. É pisar e levanta pé. Eventualmente um toquezinho de travão. Muito pouco. Agora é que precisas. Trava. Esta curva é fedida. Mas aqui... É o pior jeepo. Aqui é a segunda. Para a direita. Aquilo é muito fixe. Foda-se. Primeiro para a esquerda. E depois para a direita. Só que só isso de lado ainda está furo. Segunda igual. Não. Onde é que a gente está? Agora é fundo. Após 50 metros para a segunda. Há problemas deste mapa, não. Agora é fundo. Prada vai treitar muito. Mas é fundo. Oi, mãe. Isto é aquela parte em que se fizer aqui de um travão de mão, não é? Não podes, mas sim. Isto agora é sempre a fundo. Para a terceira. Para a direita. Para a direita. Para a direita. Para a direita. Estás a levar no corte, moço. Ê, bicho. Espera aí. Ainda falta outra. A linha veio aqui. Está ali um zero. 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 A terceira também. Sim. Estás levando pé? Um bocadinho. A terceira? Não. Aqui é fundo, caralho. Ok. Ali é que tens de levantar um único enganado ao pé agora. Ah, isto é a meta, não é? Sim. A meta era lá atrás. Tens de levantar um bocadinho o pé. Não dá para fazer a fundo. Jesus! Isto é que não é preciso para o sexto, ou é? Não. A frente. É que vais à frente. Ai, Jesus! Espera aí para ele. Não sei se está a ver a minha polícia. Eu estou a ver. Eu vi o som todo. Não sei se eu vi o som todo. Não me deixa o YouTube, é isto? Não me deixa o YouTube aí. Que manda só um nickinho. O que é que tem as pedras aí? Eu não tenho carro em condição. Eu vi que era... É um carro de choco que era. Eu achei ali mais meia óptica. Eu vi que era uma coisa que era tão utena. O que era? Eu não pense... Não tem que fazer também isso. O que? Estou a subir agora aquela complicada Tu não bate na esquerda, bate na direita O Hugo tem ping de zero E o nome também Competida mesmo quando precisávamos de internet para a playstation não havia nada desta merda Agora com sendo upload acabavam-se os carros a pinchar E apareceu sempre um filho da puta qualquer que manete de preta E como é que vocês foram a ter aí abaixo? Espera, o preto me explorou na estrada É seguir o caminho, não é? É, calma, eu estou mais à frente um bocadinho Ah, cuidado que se não entrar à esquerda não está mais à perna Eu estou aqui e ainda estou parado exatamente no mesmo sítio onde tu me deixaste Estãozinho abandonado, o que vale é que eu tenho dois maços de tabaco Estãozinho abandonado, o cara que está aqui Estãozinho abandonado, o cara já está aqui Siga, siga É, deixa eu manter a câmera direita Ai, siga, siga Estãozinhos 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 Está na cidade Está na casa É uma cidade A CIDADE NO BRASIL Pá-pá-pá-la, é isso? Ai, você é de limpo! Veja como é que é? Como é que um gajo se desvia? Lá já dá para não. Vou, vou, peraí. Peraí, eu vou deixar-lhe para trás. Fiz-te o carro todo. Fua-me. Mas a pista é fixe. A corrida é tanto tempo? 40. Agora dá para 39. Hum, eu sei. Foi eu que fui testar. Ah, é! Eu na outra corrida consegui ferir. Mas o que gajou? A acabar. A mim desce menos duas voltas que nós. Foi a de apresentação. E a de coisa. O que é isso? Ou seja, vocês amanhã vão nascar. É teste, não é? É o último teste. Só capaz de... Vai foder a pista. É preciso lá dar umas voltas. Não vai a sete, faz como hoje. Peraí. Peraí. Pega ali e sempre para a porta. Foda-se. E não ganho-se. Foda-se a sério. . . . . . . Toma! Isto é de cheiro é perigoso. Tu não avisa não? Não é de cheiro? Senta aí agora. A frente só foi você. Ai meu Deus! A frente só foi você. A frente só foi você. Ui! Tu não viste, Sérgio? Eu não. Deve-te o vidro usar à direita. Eu só vejo até o retrovisor. Não vejo mais que o retrovisor cresce. Eu só vejo. Esta está a usar. Esta é a minha direção torta. E tens uma ótica metida para dentro. E eu fui numa razia do caralho. Estás a apanhar um cabrão de um cono? Mesmo a sério? Filho, só me falta uma seta. Gobそうa não! Vocês estão aqui ou estão lá? Estão aqui ou estão. Eu estou e estão meio do teu nome, já. É. Tem uma calha. Eu já tive que usar guincho, a sair do lago, eu não fui a seguir do lago, eu fui a seguir um bocadinho. Estou a organizar agora a segunda vez. Eia, ganda filha. Estão sério, foda-se. Eia desta ilha fruta, chaval. Vê só retiça o cu de pulo, veja se para a esquerda e a esquerda. Ô Marco. Estás a ouvir, Marco? Ô Marco, estás a ouvir? Olha, o Sérgio vai ali numa curva que é fechada, mas é direita. O Sérgio manda uma guinada para a esquerda e depois vira para a direita e tem pulo a esquerda. Olha, dá-lhe isto aí. Eu pensava que ele ia para a esquerda, mas não, vira a esquerda e a direita. Parecia um bocadinho a fazer drifte, o homem. Fiquei a guincho cada outra vez. Foda-se. Foda-se. É o Sérgio vai. Foda-se. Chega-me. Olha, acabou ver aqui a riscoção. É que foi um guinam-se, que o caralho... É que não batei seu nada de burulho. Foda-se. Não vai ter nada nenhum. Que foda-se. Foda-se. Vá a tomber. Tu vai tão bem! Eu fui aqui! E a tua direita e a esquerda! E o Pumba vem em frente! É que tu ficas mesmo na dúvida, garante! Não, completamente não! É que o teu carro, tipo, parece que desapareceu! É que eu vi as tuas rodas de esquerda, e depois de repente deixei-te ver o teu carro! Que caralho! Como é que estás? Estou aqui à frente! Eu acho que aqui nas pedras nós virámos por aqui para a esquerda! Eu nunca passei aqui! Passaste, passaste! Nunca! Nunca! Nunca tinha virado por aqui para a esquerda! Está direitinho! Ih, mas aquela incêndio precisa de uma técnica do caralho! É que ela é! Não podes acelerar muito! É! Não podes acelerar muito! Não pedes! но! Eu rispei ele mesmo! Eu rispei ele e o vi mesmo! Rrrrrrr! O que é que está a deixar queimar a massa? Opa, mas comeu-se. Mas comeu-se. É por isso que eu pusei a água e a água para ver se houvesse a merda. Pensei que era para dar sabor à massa. Sabes o que é que fazes? Quando queima o tacho no fundo deitas um bocadinho de água, deitas o detergente e deixas forber um bocadinho. E depois tentas esfregar que se sai mais fácil. 23 voltas, acho que só duas concluídas. Estou à tua frente um segundo. Tenho parciais para um 2,57. 2,53. Foi só a mama. Oh, peraí. Tu prepara-te na próxima prova. O que é? Que a qualificação vai ser só mama. Nada disso. Não consegue se esquece lá. Eu não consigo fazer voltas dessas. A única mama que seja possível. Vou por aqui. Por onde? Por aqui para fugir às pedras. Nós nunca mais saímos daqui. Ah, foda-se. É duas pedras. Foda-se ao céu. Não foda-se. Não foda-se. Espera aí. Não dá, não dá, não dá. Equipe queimo para o outro lado. Passava que era o outro lado, mas não é. Tem que sair mesmo por aqui pelas pedras. Vamos lá. Vamos lá, equipe. Você. Eu estou tudo vendo? Eu estou tudo vendo para ter melhor. Que nem se às vezes. Para entrar nela, tem que fazer tudo. Essa forma é a outra. O problema é que eu não tenho nenhum sítio para guinchar. Também é vestido ir atrás de racona. Mas eu não vejo. Estás a tocar muito cedo. Eu vejo aqui um ponto mas é... Pronto. Tu devias estar aqui. Entre andares aí as cambalhotas. Ou aqui as cambalhotas. Mas aqui andares tem guis. E aqui tem dois que ir para a boxe. Olha está aí a Marina. Está no quarto. Deve estar a ver uma série. Ok o quarto é mesmo atrás de ti. Sim. Ela ouve muito parede não. Não sei. Boas noites malta. Olha lá o Drogão. Ei almarabraam. O que é que é esse panaleiro pequeno? Ei é panaleiro. Não. Ele gosta de foda-se. E dos dois eu fui o único que disse a bordar. Não pá não não não. Não vou para o monte hoje. Hoje não vou. Desculpem lá. Então como é que correu? Marco. O Drogão correu bem. O Drogão correu bem. O Posseiros também correu bem a primeira. Como é que ficou? Mas como é que ficou? Ele conseguiu destruir dois Minis da Gea. Foi certo? Foi. Temos que fazer um orçamento a isso. Pronto. E entretanto já estamos aqui em Macau. Tónico se tudo isto paga isso. Menos mal. Não. Resultados. Como é que correu? Eu fiz pouco vision. Fiquei ali em meio e fiquei na segunda. É bem esperado. Não. Fizeste o teste. E então. Está debaixo. A puta da picape. Caralho. A picape está com uma roda. Está bugada. Estão da Chevy. Andam com a Chevy Marco. Eu ando com a Chevy. Alguém está a transmitir não? Eu. Podes ver o Préba neste momento. Ali. Estou sendo travado na Chevy. Mas deixa que é lá bom. E agora? E agora a Préba? É para este lado. Tem que ser para este lado. Aceita o bicho. Espera aí. Espera aí. É que o bicho está à tua frente. Eu sei. Mas deixa-o puxar um bocadinho. O Nando. Mas diz lá. Diz lá. Diz lá. Como é que ficou? Ganhou um. 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 Essa paredeá com o roda. E aqui. E aqui. Quem é que se perfila? Quem é que se perfila? O Baltazar? Ninguem. Oh, oh, oh. Oh, oh... Oh, não. Oh, não. Puxa aí. um carro que estabiliza não dá agora sugere coisa senão tem que andar para trás portanto não há pai para o Pedro? não há pai para o Pedro? não, já está olhado filha da puta não há pai para o Pedro? para cá não deve haver pouco treino eu por exemplo não tinha não tem nada ele ontem a mim estava a me dar nove décimos a minha estava a me dar desse mínimo que atavas a fazer quantos? cinquenta e quantos? cinquenta e sete eu fazia cinquenta e seis está abogado mas vim para olhar não é puxar por trás o Pedro? não é puxar por trás não é puxar por trás eu juro que está abogado está ali na pedra não é puxar de arder não deite estás muito longe eu tomo aqui espera ai não sai o Egito ai ai como é que era a única coisa que eu posso fazer é abrir o Egito temos que andar mais devagar ah que não dá não dá não dá não dá não dá O ideal era conseguir me tirar mesmo daqui, para trás, tem que ser para trás não, não dá, para frente não dá, que eu vou captar assim. Queres que te põe a direita e depois um nem puxa? Tu és tola não. A roda vem pela rocha, ou puxa para trás, tem que me tirar mesmo daqui, a roda tem que ser a minha pedra. Aceita, aceita pela vida que pega-se no meio. Curva fodida ao sério, foda-se. Puxa o sebo, puxa o sebo. Tá vendo? A roda da frente, tá demais. Ai que sal. Tenta andar agora um bocadinho para frente. Tem que tirar o limpo também. Agora. Isso. Agora peraí. Está pregado ou não? Para que houvesse melhor. Ai que bom meu. Queres que queres ir à frente? Não, não estou. Queres que queres ir à frente? Não, não estou. Queres que queres ir à frente? O que fases? Por onde vistes? O mapa? O que é? O meio do mato. O meio do mato. O meio do mato. O meio do mato. Ali não via nada. Aqui vésse melhor. Aí tu andas a ver. Espera aí. Então dá que tu estás aí para me pôr direito. É impressão minha de alutar de machado para ver. O que era? Espera aí pá. Foi de logo. Alto. Alto. Pode-se virar não? A corrida desta semana já foi o que foi. Então nesta ninguém acaba cara. Foda. Aquela parte de cima. Não sai daqui a nada. Vai ser de puxar outra vez. Está outra vez enterrado na puta da merda. Aí que eu vou dar a volta. Não, eu paro só ali. E eu estou ficando agora. E ele também. Foda-se. Aquela luz eu tenho que ser sempre ao marco. Hein? Aquele que está aqui óbvio. Barnebelo. Lá gril. Lá gril. Lá gril. 900 litros. A época estava a fazer aquela cruva tão bem. Agora só estou a fazer merda de foda-se. Que problema é que ainda não tem, bom? Tu vieste a apanhar condomínsel? Ahn? Apanhaste condomínsel? Não. Não. Eu já, eu só tenho 70 litros. Eu tenho 40, né? Tenho 58 Os gachos fazem os mapas são espalhaços, podiam meter sempre um combustível logo São 18, 15 minutos Como nós estamos a chamar de contrário, estamos a buscar as estradas Estarmos aqui para estradas que eu uso aqui vamos na ponta outra vez tem mais cabalos aqui à frente é para descer para a estrada é aqui junto aos calhau é para descer já cá estou em baixo é para descer é para descer e é para descer é para andar ao contrário é para descer é para andar ao contrário 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 é para andar ao contrário